Salve Crianças, meu nome é Atila Pogba, estamos aqui mais um dia da nossa série rumo 700 dias do State of the K2, gameplay passada a gente estava jogando aqui e a energia vai embora, então bora seguido aqui, vamos ver o que tem aqui, casa segura, construo, envolvo instalação, bom, marupar aqui o depósito, tranquilo a fazenda também, aqui, aqui, aumentar ali a saúde dele né, então, agora guardar essas coisas que eu peguei ali, matei aquele enclave lá né, então, aqui, basicamente agora vai ser só, lutear o resto que tá faltando aqui tá, dois, um, vamos ver aqui, passou aqui, detonou os caras aqui tem sete, aqui tem sete, 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 eita, vou pegar tudo aqui deixa eu ver aqui, vai subindo ó, aí, cadê meu carro, norma louca, carro de pesquisa, cadê o meu grandito putz rapaz, como é que ele foi parar lá pode ter sido, não, se fosse, se fosse, ó, e tem um draggernaut ali ainda, só pra ver que isso ia me descer não é amopeito muito não, olha o que sal это, ó mas tem tipo, é que, pra cima e que ter sido. pode ter enxado ali e sai vai tentar de, rapaz sério específico Olha ele ali, não é amigo, saída pela direita, já dizia o leão da montanha. Pra quem não entendeu a referência, é um desenho que passava antigamente. É um, da Ana Barbera. Aí, a flora tá melhor. Meu carrinho foi para lá no fim do mundo, tristeza. É desse jeito que a gente perde carro. Aí você vai trocar de mapa e o carro muda sozinho. Tá na base, tá na garagem. Aqui tá ok. Tinha que fazer metade do caminho a pé. Aí, aí é dose. Aí é dose, padrão. Bora cortar aqui. Evitar desgaste. Vou pegar aqui o bloqueador. Pra não ter perrengue. A besta tá cheia de bicho aí dentro. Acho que só dois. O resto tá ali de fora. Não tem um aqui. Tchau criatura. Não. Deve ter material. Alto. Não vou pegar. Tstum tstum. Generador portátil. Quem tá atrás de gerador portátil? Quem tá atrás de gerador portátil? Ei, ah... Estou me enviando um pouco de ajuda aqui? Com certeza. Obrigado. Ah, meu sonho. Meu chapéu. Vão descendo aqui também, né? Vendo subir, vão descer. Aqui. Isso aqui. Isso aqui. Isso o cara apavorar. Ele bate, meu amigo. E aí? Tô caixão em vela preta. Não parece que há muito aqui. Agacha. Até na manha aqui já. Ah, não. É do outro lado ali. Aqui, ó. Eita, que tá difícil de entrar nessa porta. Pronto. Tem alguém molde lá lá? Eu já estou cheio. Tem alguém molde lá lá? Tem alguém molde lá? 55. Você vale 45. Você vale 40. Ah, sinto muito o Trelag. Você vale essa. Não, essa aqui não. Sai fora. Aqui. Você sabe. O Mickey Wilkerson mencionou que sua família tinha tachos em todo lugar aqui. Talvez nós devemos olhar um pouco. Vê o que podemos encontrar. O tesouro do Mickey quer. O tesouro do Mickey quer. Cláudio curativo e corte. Curativo e corte. Curativo e corte é qual? Esse aqui, o negócio está bem aqui. Passando esse aqui. E lá peguei esse negócio para eles. Quer café? Jujuba. Vale nada. Sempre que eu peguei esse trem. A menos ruim. Vou vender isso aqui para eles lá. Acabar dando, né? Porque... Porque... Não vai ter espaço. Aí o cara para ali e não deixou passar, né? Aí é bom demais. Eu tenho que dar uma volta aqui. Não. Isso aqui é o que eu peguei para o outro lado mesmo. Não. Isso aqui é o que eu peguei para o outro lado mesmo. Meu carro já foi maçando. Aqui... Aqui tem um. Isso aqui era uma das bases iniciais desse mapa aqui. Quando a gente começava. Aqui tem uma das bases iniciais. Aqui tem uma das bases iniciais. Aqui tem um fio de maçã. Como ele vai ter uma das bases? ali rapaz, do outro lado olha, o maiorzinho ali ó, preenchido, sem caôco então é aqui aqui, aqui, tia você já está aqui mesmo? tem também? não deixa eu ver se aqui tem alguma coisa bacana realmente tem livro não, mas essa aqui é melhor que essa aqui e essa jujuba aqui vai pro belaléu e essa aqui vem aqui berração na área onde é que você está com essa berração ai minha filha ah não, muito longe cara olha esses caras não dão conta não ai, não dá certo tchau 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 oi aqui aqui, aqui nada, é tchau tchau criatura tchau 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 vai aqui vou pegar um negócio para reparar esse carro aqui vou ver se ela está raiando o dia tchau King aqui aqui tchau reflito da tia combustível tchau você podia pegar o meu Windows agora o que eu vou pegar aqui mesmo ah é vou pegar um dos meus geradores e geradores e dá para ele mas tem um ali e é do lado ali também acontecer eu vou limpar nesses núcleos bem aqui eu tenho um bom sentimento sobre esse lugar em frente e e e e e e e e e zumbi morto aqui deve ser kit de reparo de carro não e 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 tchau 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 t Ok, vamos lá. E aí, Robert, toma aí o gerador, vê o que você tem para negociar, isso, com certeza, isso aqui também, já que tem um núcleo aqui perto, tem um caminhão militar aqui, tem esse aqui, acho que eu já olhei esse caminhão militar, se não me engano, tinha uma granada e um combustível, um negócio assim, deixa eu ver aqui se era isso mesmo. E aí, a munição do 7.62, é bem, eu queria não, mas está valendo. Esse eu pego, esse aqui, não, pistola, a pistola dá para pegar, aqui, vou fazer o seguinte, esse aqui vai virar meu posto, posto flutuante. 7.62, tchau, 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 tchau. Vou arrepelar logo tudo aqui do núcleo, cadê o núcleo, como é que esse trem está escuro? É só abrir o núcleo, uma mochila velha, trem velha, aí, ó, vamos lá, próximo, aqui, aberração na área. Ah, tem sete minutos para chegar lá, caramba. Não foi, os caras morrem, né? Não, aqui ainda está muito alto. Serviços públicos. Agora, vamos fazer eles funcionarem para nós. Cara, eu nem ia fazer isso aqui, só que os caras são aliados. É aliados mesmo? De repente é só amigável ainda. Ainda dá para fazer muita coisa. É aliados mesmo. Ainda dá para chegar menos longe para ir não, cara. Esse cara podia chegar, não, aproveita que você está aqui perto, vem aqui e me ajuda. Mas espera, sei lá para o fim do mundo. Lá onde o vento faz a curva para poder ir e me ajuda aqui. Aí é a dose, cara. Aí... Funciona, não. Ah, é selvagem. É só correr para cá, cara. É só correr para cá, cara. Um pouquinho que o selvagem explode. Pronto. Acabou o selvagem. Ah, cara. Ah, cara. Isso é um escritório? Ixi. Não entendi aquele ali do cara dançando o break, não. Agora que eu tenho de mim um rabo maluco, eu preciso trabalhar o meu rabo maluco. É isso aí, faz isso aqui. Pronto. 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 Ah, rotone eu não e a mãe da foca. Roquinha assim? Deveiłam! Ok,ками! Ah everleza ai. Eu sei que isso foi ruim, mas precisamos preparar para o pior. Eu não consigo entrar e ficar preso. Eu não consigo te dizer o quão feliz eu sou. Oh, sim, claro. Não esteja por muito tempo. Você está vivo. Você quer provar? Por que não? Hum, nada. Deixa eu ver se tem nem pra ficar por perto. Tem aqui. Onde é o guernalte ali? Olha só corre para a área aqui. Me espera. Vai, cara. Está funcionando aqui não? Uh. E aí? Pronto. Tchau, guernalte. Tchau, guernalte. Ainda está com aquela mutação gargântua. Que causa mais dano, é isso? É isso aí mesmo. Caralho do reino querendo me dar um peteleco. Caralho do reino querendo me dar um peteleco. Caralho do reino com umaerta e caralho. Caralho do reino e luso de O. Caralho do reino. Aqui eu vou achar ainda peça. Aqui te repago né. Angustível. toma bem. Olha só! E aí ó, muito por essa! Plante Ray 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 não gosto de mim não rapaz interessante aqui bloqueador de odor lá vem o selvagem tchau selvagem lá vem o selvagem, lá vai o selvagem lá vai o outro selvagem vou guardar essas coisas aqui tira aquela peça não não peça não não agora vamos lá para a base muito misterioso a transmissão não vou lá não agora eu descer aqui aqui revistas públicos úteis o que você faz aqui ó álcool precisa de água e energia pronto mais um é do outro lado agora tem dois carros aqui aqui e pode despachar isso aqui aqui peguei tudo não né mas o negócio aqui o tempo tá bom hoje a gente vai ficando por aqui quem gostou e curte comenta compartilha manda para os amigos para quem você não gosta para você não passar raiva sozinho siga aí nossos canais canais parceiros aí deixe seu comentário se tiver qualquer dúvida a gente sempre responde todos os comentários sem exceção tá um forte um plexo a todos e ele diz tchau criatura